Oi, gente! Ó, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lacinho aqui, né? Que é um lacinho que eu postei no Instagram e as meninas pediram pra eu fazer o vídeo. Na verdade, é um super fácil, super fácil mesmo. Eu diria até que é um lacinho pra iniciante. Mas eu acho que as meninas ficaram mais interessadas por eu ter usado um tecido mais diferente que essa malha aqui, tá? Então, eu tô trazendo essa ideia. Como é malha, ela é um pouco, ela é molinha, tá? Dá pra colocar no clipe, na faixinha. Então, espero que vocês gostem de mais essa ideia. E vamos lá para os materiais e o passo a passo. Vamos lá, então, meninas. Ó, pra fazer esse laço, vocês vão precisar da malha. O processo dele é diferente, é diferente do laço de tecido. Por exemplo, o laço de tecido, como ele desfia, você tem que fazer isso assim, né? Um dentro do outro e depois dobrar. Como essa malha, ela não desfia, então a gente faz só com um pedaço de tecido, uma tira de tecido, certo? Aqui nos Estados Unidos, tá usando muito esse tecido aqui, que é a malha piquê. A Milka Tropiano me ajudou, porque eu não sabia o nome aí no Brasil. Ela falou que a malha piquê, quem não conhece a Milka Tropiano, ela tem um canal aqui no YouTube cheio de vidros maravilhosos, com laços lindíssimos. Dá uma olhadinha lá. Então, aí ela me falou que essa malha piquê... Como eu tinha colocado a foto dos laços no meu Instagram, muita gente perguntou, pedindo pra eu fazer um vídeo. Na verdade, é bem básico. Aqui nos Estados Unidos, a mulherada faz faixa, turbante, na verdade, porque como ele é um tecido elástico, elas fazem o turbante. Então, elas cortam uma tira toda, uma tira grande, e com a tira grande, ela já faz o turbante e o laço ao mesmo tempo, certo? Geralmente, os laços são bem grandes, são laços gigantescos. Assim, eu falo de gigantesco porque eu sou mais da linha dos pequenos, dos minis, do médio, e os grandes no máximo, sabe, 10, 11 centímetros pra mim. Esse já é um tamanho bem grande pra mim. Mas, no Brasil, eu sei que a gente, o nosso público, a gente não usa muito laços gigantescos, né? E não é um laço muito, muito aceito. Eu acho que no máximo, talvez, 15 centímetros, 16, dependendo também do modelo. Mas aqui, elas usam laços bem grandes e usam laços bem grandes em crianças muito pequenas. Então, se vocês não tiverem interesse, vocês podem fazer o turbante com a fita inteira. Tem pedaço da fita inteira, tem vídeos aqui no YouTube, que você pode procurar. Não sei o nome, eu não lembro o nome agora, como seria. Mas tenta ver como é que fala turbante em inglês, que eu nem sei, eu esqueci agora. Mas, se vocês tiverem interesse em fazer separado, aí você corta a espessura que você quiser pro turbante, faz a faixinha e depois cola o laço. Pode ser assim também. Mas, enfim, o vídeo de hoje é pra ensinar este lacinho aqui, que é básico, muito fácil e muito rápido. Então, eu dei uma pequena introdução aqui de onde surgiu a ideia de usar esse tecido, né? Então, como eu moro aqui nos Estados Unidos, estão usando muito e eu resolvi comprar um pedaço pra testar. Eu cortei aqui duas medidas, porque, na verdade, eu ainda tô tentando descobrir algumas medidas básicas que eu quero fazer. Então, essas medidas que eu vou passar aqui, meninas, ela também fica a critério de vocês. Vocês podem modificar caso vocês se interessem em usar esse tipo de material. E eu acredito que esse vídeo aqui não vai ser pra todo mundo, né? Vão ser poucas pessoas que vão realmente querer explorar esse material. Mas, assim, se você resolver explorar esse material, aí vocês também podem fazer o teste de vocês. Então, ó, eu tô usando aqui 23 cm, tá? Por 8 por 8, tá? 23 por 8. Esse aqui já era um pedaço que eu tinha cortado antes, tem a mesma medida aqui, 23, mas só que aqui tem 7 cm. Então, esse aqui tem 8 de largura e esse tem 7, tá? Vou começar com esse aqui que tem 8. Você vai fazer o básico mesmo, ó. É super básico, super rápido. Dobra aqui, se eu não tivesse falado mais, ia ser um vídeo de 3 minutos. Marcou ali o meio e você vai dobrar aqui, certo? Deixa eu só alinhar. Pronto. Então, você dobra ali, depois dobra essa outra parte por cima, sobrepondo, tá? Então, aqui elas fazem mais largo e maior, tá? Aí fazem 12 alinhavos. Agulha. Então, você vai pegar aqui, ver onde tá o meio e já faz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, você tenta fazer bem retinho, tá? Mas dá pra fazer a mão também. Eu não sei quanto é que custa essa malha no Brasil. Acredito que não deve ser caro, então, é um laço que, se não for caro, dá pra fazer baratinho. Tá? Então, ó. Dá uma esticada aqui, só pra dar uma alinhada no... Ó. Então, fica assim. Ele é molinho, que é malha, né? Então, ele é molinho. E aqui no meio, geralmente, eu faço o barquinho, que é esse barquinho aqui, ó. Cadê onde eu joguei? Deixa eu fazer aqui com vocês. Ó. Eu dobro aqui e dobro aqui, assim. Aí, nesse caso aqui, eu coloco um pouquinho de cola aqui e aqui. Aí, do mesmo jeito do outro lado, dobro e vou colocar um pouquinho de cola. Acabou. Colocando muito ali, pronto. Então, vai ficar esse barquinho. Aí, eu venho aqui, ó, e coloco aqui, assim. Aí, eu vou pegar aqui e vou colar. Então, você pode colocar aqui na faixinha e pode colocar no clipe também. É porque aqui nos Estados Unidos, a maioria das pessoas usam, fazem o turbante com o próprio tecido, ou coloca na faixinha. Eu vou colocar um pouquinho de cola, depois eu vou descolar pra botar na faixinha. Só pra vocês verem. Ó. Aí, fica assim, ó. Então, por que que eu resolvi? Os primeiros que eu fiz, eu fiz com essa medida aqui. Aí, eu resolvi testar essa medida aqui um pouco mais larga pra fazer com... Pra ficar com quatro gominhos, que eu acho que fica super fofinho. Meninas, ó, ele vai ficar assim, com três gominhos. Esse aqui com quatro gominhos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL